Em 12 de setembro, no Rio de Janeiro, aconteceu o segundo dia do Fórum IRB-P&D, focado nas pesquisas climáticas no Brasil. O evento técnico-científico reuniu especialistas dos setores de seguros, resseguros e startups para discutir inovações e desafios no enfrentamento dos riscos climáticos. Foi extremamente importante esse fórum, né? Abriu aí um grande leque de posições relacionadas ao clima, juntando aí ciência, juntando aí startups com novas tecnologias, juntando o mercado segurador e até mesmo outros participantes de outras entidades aí para discutir a mudança climática. Eu acho que o mais importante de um evento como esse, de trazer a comunidade acadêmica, a comunidade científica com o setor de seguros, é exatamente mostrar o que a comunidade científica está produzindo em termos de qualidade, de previsões de tempo e clima, né? Que possam nortear as ações dos negócios desse setor. Bom, o evento é excelente no sentido de poder aproximar o setor de seguros com especialistas da área, instituições de pesquisa, empresas, para falar desse assunto tão importante, que são os impactos decorrentes não somente das mudanças climáticas em curso, mas também da sua variabilidade natural que acontece, que nós precisamos estarmos preparados para encontrar soluções que possam mitigar esses impactos ao longo do tempo. Durante o dia, foram apresentados painéis científicos que trataram da modelagem de riscos e dos impactos das mudanças climáticas em diversas áreas, como a agricultura e o setor energético. Além disso, houve debates sobre soluções tecnológicas, trazendo insights valiosos para a previsão e monitoramento de riscos. E a importância de um evento como esse no cenário que a gente vive hoje, de mudanças climáticas, né? É muito importante, tanto para o setor agrícola, que é a minha área, quanto para o mercado de seguros. E saber de forma geral como isso está sendo tratado no âmbito nacional é muito importante. E é muito bom ver diversos atores reunidos num evento como esse para discutir ações de adaptação e mitigação e como que o mercado em si pode ajudar o Brasil, que está muito vulnerável nas próximas décadas em relação às mudanças climáticas. O evento terminou com um balanço positivo, reforçando a importância da integração entre pesquisa acadêmica e soluções práticas de mercado para enfrentar os riscos climáticos. O segundo dia do Fórum IRB-P&D consolidou a relevância da colaboração entre ciência e tecnologia na busca por soluções sustentáveis e inovadoras para o futuro.